Eu sou o dia de sol que nasce no horizonte A prata e o azul que vejo do outro O cristal que reflete, eu sou a guarda-fonte Eu sou o meu dia-a-dia e como é que eu tô no fronte Eu sou o marinheiro que guia minha canoa Mas o brasileiro que não vive à toa De boa na lagoa, cinta a vibe em mim brotar Se tá rolando as ondas, sabe onde me encontrar Eu sou onda da série que cheguei a pavora Acabou, botou pra dentro, vaporou, jogou pra fora Eu sou o peixe assado na areia, peito agora Eu sou roda de amigo pra jogar conversa fora Quanto tempo mais vai demorar Até que o homem possa entender A vida é simples e o mundo é o céu Quanto tempo mais vai demorar Até que o homem possa entender Que a vida é simples e o mundo é o céu Eu sou o aqui e o fora, o hoje e o amanhã Eu sou o que passou e mantenho a mente sã Eu sou porto seguro, também ponto de partido Errado e o certo, a cura e a ferida A dor que acompanha não sai do coração Também sou sentimento que acelera a pulsação Eu sou pouco de tudo e muito de nada Do surf é a natureza, rima improvisado Sou jogo da vida, mentira, verdade Hoje eu tô calmaria, mas também sou tempestade Sou luz da cidade que brilha a escuridão Também sou lampião pra pegar camarão Quanto tempo mais vai demorar Até que o homem possa entender A vida é simples e o mundo é o céu Quanto tempo mais vai demorar Até que o homem possa entender A vida é simples e o mundo é o céu Quanto tempo mais vai demorar Quanto tempo mais vai demorar Até que o homem possa entender A vida é simples e o mundo é o céu Quanto tempo mais vai demorar Até que o homem possa entender A vida é simples e o mundo é o céu A vida é simples e o mundo é o céu A vida é simples e o mundo é o céu